Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Simone Sá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência aos cuidados com a pele, onde nós vamos fazer a rotina da noite. Não podemos esquecer que além de cuidar da pele pela manhã, nós precisamos muito cuidar da nossa pele à noite, ok? Mas olha, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E ativa esse sininho do lado da palavra inscrever-se, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo, combinado? Chegou o final do dia, a gente tá exausto, não é assim? Pois é. Mas isso não é motivo pra gente não cuidar da nossa pele. Não podemos ser preguiçosos, ok? Então eu vou começar prendendo o cabelo. Vou explicar pra vocês aqui como eu faço. Eu chego em casa no final do dia e antes de tomar meu banho, eu passo óleo de coco no meu rosto, tá? Pra retirar toda a maquiagem. Então eu passo aqui na minha mão e ó, vou tirar a maquiagem. Eu vou passar o óleo de coco. Espalho por todo o rosto. O óleo de coco é interessante porque ele tira a maquiagem à prova d'água. Eu estou de rímel, então ele vai tirar tudo. Ó. Vou tirar o batom. Se tiver no pescoço também eu vou passar e vou tomar meu banho. Me dá um minuto que eu só vou ali lavar o rosto e já volto. Meu rosto já está limpo. Eu prefiro fazer assim, passar o óleo de coco e aí tomar meu banho, porque aí eu já tô tomando meu banho, já vou retirar todo o excesso e olha, a pele fica natural, não fica oleosa. O óleo de coco não vai deixar resíduo na minha pele, não tenha medo se você tem pele oleosa. Depois que eu passei isso tudo, eu vou começar a minha rotina. E aí eu vou tonificar. Eu uso um ácido glicólico à noite, que é esse aqui. Mas você pode usar uma loção tônica, até mesmo esse próprio que eu usei aqui, ó. Esse aqui contém ácido glicólico também, por isso eu gosto muito dele. Mas eu vou usar esse aqui à noite, que ele é mais forte. Ele é 7% de ácido glicólico. Não sou dermatologista, não estou indicando pra vocês usarem vocês, estou passando a minha rotina, ok? Converse com o seu dermato e fale com ele. Gente, tá tendo um barulho de pedreiro aí? Vocês não reparem esse barulhinho, eu tô gravando de dia, infelizmente, tá? Eu ainda não tenho dinheiro pra ter um estúdio só pra mim. Então eu vou passar o ácido na minha mão, igual eu fiz com o de manhã, né? E ó, vou aplicando ele em todo o meu rosto, ó. Mesma coisa. Eu acho que eu economizo mais produto assim, porque se eu for passar com algodão. Eu não passo muito na área dos olhos, só aqui mesmo. E pescoço e colo, você pode passar se você não tiver muita sensibilidade, porque ele dá uma leve ardência. Poderia ser o soro fisiológico, Simone? Poderia, sem problema algum, pode usar o soro fisiológico também. Não fique investindo dinheiro naquilo que você não pode. Se você ainda não foi no seu médico pra conversar com ele, use coisas mais simples. O importante é você ter uma rotina na sua pele. E isso é que é o legal. Depois que nós passamos essa loção, nós vamos começar pela área dos olhos. Isso mesmo. Porque a área dos olhos é uma área mais sensível. Nós queremos que ela seja a primeira a receber o produto, não é? Então, ó, eu vou passar um produto que eu tenho pra área dos olhos. No final do vídeo eu vou deixar toda a descrição pra vocês dos produtos, tá? Lá no rodapé. Então, ó, eu já passei o creminho pra área dos olhos. Eu costumo passar aqui também. Porque essa pele é bem parecida, né? Mais sequinha também. Então, eu passo aqui, ó, pronto. Já passei o creme da área dos olhos. A loção já secou. O creminho da área dos olhos está aqui. Eu vou agora começar a hidratar. À noite, eu gosto de cuidar mais da hidratação da minha pele do que de dia. Porque eu acho que à noite é o momento que eu vou relaxar e a minha pele vai estar absorvendo mais. Gente, isso é um achômetro meu, tá? Não tenho comprovação científica disso, não. Eu que acho. Aí, eu gosto de passar um ácido hialurônico. Eu uso esse aqui da Elisaveca também. Eu tenho vários produtos japoneses que eu gosto muito. Então, o que é que eu faço com o meu ácido hialurônico? Ó, eu ponho aqui, sem ficar deixando encostar muito no rosto. Só pinga. No pescoço e colo também. E aí, como ele é um gelzinho bem aquoso, olha, eu vou espalhando. Eu espalho ele por todo o meu rosto. Sempre vocês vão começar pelo líquido, pelo serum, pelo líquido, pelo gelzinho, pelo aquoso. Aí, você vai engrossando. Vamos supor que esse... Primeiro, você passa a loção, né? Que é uma aguinha. Depois, você vem com esse gelzinho fininho, que é o hialurônico, tá? Todo produto começa pelo mais ralinho até o mais grosso. Pronto. Minha pele já secou. Espere secar pra você colocar outra camada de produto. Então, eu já passei. Eu intercalo um dia sim, um dia não, os produtos. Eu não uso todo dia o mesmo produto. Quem me falou isso foi minha dermatologista. Simona, intercala. Cada dia você usa um. Então, eu separo no dia um, no dia o outro. E aí, volto pra esse, depois pra esse. É assim que eu faço. E eu gosto muito e minha pele também gosta. Agora, eu vou passar o hidratante, né? É um hidratante que eu tenho também, coreano. Eu amo esses produtos japoneses, gente. Coreano. Você já viu a pele das japonesas? Como que elas são maravilhosas? Você já viu a pele delas? Eu pego o produto. Coloco nas mãos. E eu uso sangue de dragão no meu produto, tá? Eu coloco mais duas gotinhas. Porque o sangue de dragão, ele é excelente pra estimular colágeno. No rosto. Então, eu misturo. A mesma coisa que a gente fez na rotina da manhã. Eu venho passando o produto. E vou espalhar ele no meu rosto, tá? Primeiro eu passo ele assim. Depois eu vou fazendo os movimentos. Fica bem gostosinho. Aí você vai fazendo massagem devagar. Vai relaxando. Vai pensando como foi seu dia. E ó, vai fazendo carinho em você. Sempre puxando. Nada pra baixo. E aí nós estamos hidratando, ó. Passamos o hidratante. Ele já secou também. Passou o hidratante. Terminou, Simone? Se você quiser, sim. Eu ainda passo um óleo ao redor dos meus olhos. E nessa região aqui. Eu uso o óleo de rosa mosqueta. Tem essa marca da Trilogy. Tem marcas nacionais. Essa aqui é uma marca importada. Ela não é muito barata. Então, se você não quiser investir nela, tem boas marcas na região aqui no Brasil, tá? Então, a gente pega o óleo de rosa mosqueta. E eu só pingo aqui, ó. Uma gotinha. Ao redor dos olhos, ó. Só uma gotinha. E eu venho massageando em volta dos olhos. Pra que haja absorção. E aqui. Então, eu passei aqui e aqui. No rosto, só nessas regiões. Porque eu não quero excesso de óleo no meu rosto. E o restante eu passo no pescoço e no colo. Aí, aqui eu já gosto também. O meu já tá acabando, gente. Ai, que dó. Tem que comprar mais. Então, eu venho passando também no pescoço e colo, ó. Tá? Espalho bem isso tudo. Gosto de trazer tudo pras mãos. Lembra que eu falei pra vocês? Vamos trazer tudo pras mãos. Ajuda pra que essas mãos fiquem bacanas. Então, eu terminei a rotina. O óleo de rosa mosqueta eu uso toda noite. Todo dia eu faço essa rotina à noite. De passar óleo de rosa mosqueta aqui, aqui, colo e pescoço. Se você não tiver óleo de rosa mosqueta, você pode usar óleo de coco. Isso aqui, gente, é óleo de coco. Coloquei nessa embalagem pra ficar mais fácil pra eu usar. Mas é um óleo de coco extra virgem. Que a gente compra em supermercado, em lojas de suplementação. Óleo de coco 100% extra virgem. Tá? Esse que eu uso. Se você não quiser usar o óleo de rosa mosqueta pra finalizar tudo, você pode usar o Bepantol. Ele é uma pomadinha. Ele é bem grossinho, oleoso. Mas ele fica bem legal. Tá? Aí você pode pegar ele assim, ó. E passar ao redor dos olhos. Fica muito bom. Fica encebadinho só na hora. Ou então, você pode passar também creme Nivea. É, esse creme Nivea da latinha azul. Você pode pegar um pouquinho, ó. E passar aqui, ó. Em volta dos seus olhos. Depois que você terminou tudo. Nossa, Simone. Vai ficar lambrecado. Fica. Fica lambrecado. Mas é só na hora. Amanhã, amanhã é sequinha a sua pele. Te prometo. Você vai gostar. E pra terminar tudo, eu hidrato os lábios. Ou eu passo creme Nivea. Ou eu passo um pouquinho do Bepantol, ó. Também. Ó. Você pode passar. Ou você pode passar também um balme, né? Com hidratante. Você que escolhe. O importante é você hidratar os seus lábios à noite também. Pra que ele possa dormir. E durante a noite a sua pele vai estar fazendo todo o processo de absorção dos nutrientes. Né? Do que sua pele precisa. Gente, que horas você pode fazer essa rotina da noite? À noite. Então, terminou de tomar seu banho. Vamos supor, sete e meia, oito horas da noite. Você já pode fazer. Porque eu aqui em casa, eu faço mais ou menos sete e meia, oito horas. E como eu durmo mais ou menos dez e meia, onze horas. Até eu dormir, já secou tudo. Minha pele já fica normal. Mas se você tem que tomar banho mais tarde. Antes de dormir, você tem que fazer essa rotina. Ou você faz mais cedo, um pouquinho. Pra que você não vá pra cama bem lambrecadinha. Ou você faz mais tarde e vai pra cama como eu estou aqui agora. Aí vai depender de vocês. Tem meninas que me falam assim, meu marido tá rindo de mim que eu tô oleosa. Meus filhos, quando eu faço isso aqui, não querem beijo não. Corre de mim. Mas aí, rapidinho, seca, eu corro lá pra dar beijo neles. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês possam fazer a rotina, a constância, né? A frequência com que você faz as coisas na sua pele. Isso é que vai dar a sua pele viço, beleza, hidratação, nutrição. É isso, não adianta. Você pode usar produtos caríssimos. Se você usar só de vez em quando, não vai ter efeito. Você pode usar um creme Nivea. Todos os dias. Você vai ter muito mais efeito do que aquela senhora que tá comprando lá mil reais um creme e não tá usando direito. Então, seja constante, tenha disciplina com a sua pele. Cuide dela, porque ela merece, porque você merece. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês possam ter entendido. Que você possa compartilhar com as suas amigas. Por favor, me apresente pra elas. Pra que as pessoas possam conhecer o meu canal. Pra que vocês possam me ajudar a fazê-lo crescer. É muito importante pra mim, tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe você, sua família. Que você se cuide, se ame. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.